Fica o registro aqui que no seminário, esse seminário que é extraordinário para mim, é histórico pelo fato de ter quebrado a muralha de silêncio que a mídia quer estabelecer sobre as alternativas que existem a essa política econômica que foi herdada dos governos anteriores e que no essencial permanece. Essa é que é verdade. Então, um dos eixos foi esse. Agora, outro eixo, Daniel, que me pareceu muito, as falas foram muito enfáticas, inclusive, tirando algumas falas de economistas brasileiros, mas outras economistas que falaram também, expuseram muito fortemente, acho que Stiglitz e o Jeffrey Sachs foram muito explícitos em relação a isso, além da Ghosh, da economista indiana. Há necessidade do investimento público, esse investimento público que é tão demonizado, todos eles ressaltaram que o investimento público é a chave para você iniciar um processo que é aquilo que o Lula diz, a reconstrução nacional em novas bases, em bases que superem essa desigualdade extrema do Brasil. Não vai haver. Isso eles afirmaram, inclusive, e a história, não precisava eles afirmarem, mas foi interessante, porque a história recente do Brasil demonstra que com essa taxa de juros o investimento privado vai ficar baixíssimo. Mas eles levantaram, acho que foi o Stiglitz que deu os dados, inclusive, como o investimento público despencou, está próximo de zero e como o investimento público pode, ao gerar demanda, demanda por serviços sociais, demanda por infraestrutura, ele vai necessariamente estimular, ele vai assegurar, digamos assim, o investimento privado e vai tornar mais evidente, inclusive, o absurdo dessa taxa de juros. Então, nós estamos diante de uma necessidade de estimular muito fortemente o investimento público. E a agenda do governo é um arcabouço fiscal que, no fundo, cujo sentido essencial é limitar o investimento público, limitar menos do que o teto de gastos, mas, ainda assim, limitar. A Elida Graziani, a procuradora Elida Graziani, que faz parte do IFFD também, tem proposto uma agenda alternativa. Ela tem dito que o governo, ao invés de propor uma reforma tributária, que não é reforma, na verdade, que é essa que está tramitando no Congresso, que já vem do Bolsonaro, essa que é a verdade, e de propor esse novo arcabouço fiscal, ele deveria propor uma regra que revertesse o teto de gastos sem estabelecer um controle rígido. Isso aí tem que ser discutido no orçamento. Não é preciso ter, nem na lei complementar, talvez, uma restrição, uma restrição do gasto público, quando o que nós mais precisamos é o gasto público. O que você acha disso, Daniel? Aí você tocou no ponto-chave. Eu, inclusive, sou um dos, acho que poucos, que enxerga como muito mais grave o possível engessamento fiscal que vai vir, que eu, infelizmente, acho que virá com essa regra fiscal, que já existe com o absurdo o teto dos gastos, mas que, infelizmente, parece que vai ser carregado de alguma outra roupagem para esse arcabouço que vai ser proposto. E esse engessamento é muito mais cruel até do que essa taxa de juros esforçante que a gente tem por aí. Porque, perceba, mesmo com essa taxa de juros, seria possível puxar o investimento privado com uma política inteligente de gastos públicos desinflacionados e que gerariam a massa de lucros suficiente para ainda tornar rentável o investimento produtivo no país, principalmente estratégico. Então, você poderia, inclusive, voltar a ter leis de conteúdo local mais agressivas para estimular exatamente os setores que você deseja estimular no país. A política de investimento público, ela trabalha nos dois lados para estimular o investimento. A gente basta ver o que a China conseguiu revolucionar da sua estrutura produtiva em tão pouco tempo. Então, com o investimento público, você, de um lado, reduz custos que tornam a produção doméstica mais competitiva, por exemplo, investindo em sistemas de transporte mais eficientes. Se a gente trocasse as nossas rodovias para fazer o transporte de carga por ferrovias e um sistema hidroviário mais eficiente, que o impacto desinflacionário disso seria tão mais potente do que qualquer redução mínima no juro, que não tem nem o que discutir. Deixe o juro nesse nível e vamos fazer isso. Por outro lado, você ainda está introduzindo renda, demanda na veia da economia que vai servir para absorver o que eventualmente for produzido por esses investimentos. Então, é uma forma muito mais eficaz de puxar e empurrar, empurra pelo lado da demanda, você puxa o investimento. Então, eu acho que a gente precisa insistir na viabilização de investimentos públicos desinflacionários. Agora, para fazer isso, a gente tem que parar de achar que precisa descobrir uma mina de recursos financeiros para poder gastar, porque não é assim que o governo gasta. Enquanto os recursos estiverem disponíveis para a realização do investimento na moeda local, ou seja, estiverem à venda em reais, a nossa capacidade de fazer o investimento vai até o limite da oferta desses recursos. É simples assim. Obrigada.